Oi gente, o vídeo de hoje é uma trollagem. É uma trollagem. Estamos aqui, olha a Yasmin tá na escola, que ela ficou lá fazendo um trabalho. A Yasmin e a Duda estudam na mesma escola, mas elas não são na mesma turma. Não, ela é a DM, mas ela é regulada a DM e eu faço informática, sabe mais cedo. É, ela vai ser mais cedo e a Yasmin ficou lá fazendo um trabalho, daqui a pouco ela tá chegando. Então, a gente vai fazer uma trollagem pro quarto dela. A gente vai simplesmente destruir o quarto dela. O hater entrou e destruiu. É, destruiu, mas já vai ter tudo destruído. É o seguinte, é porque a gente já vai reformar o quarto delas. É, meio que ela já sabe que a gente vai reformar, só que eu falei assim, Yasmin, não dá pra fazer agora. Essa semana eu tava dando uma disfarçada, não dá pra fazer agora. Porque, né, tem que arrumar os profissionais ainda, recursos também, né. E aí ela não tá esperando que seja agora. Só que as camas que eu comprei chegaram, então é uma outra casa aqui. E aí a gente já vai começar a tirar as coisas do quarto. E eu pensei, vamos ir com o útil ao agradável. Então vamos fazer essa trollagem com ela, gente. A gente vai rabiscar o quarto, a gente vai tirar tudo do guarda-roupa dela. E tipo assim, a gente vai, como se fosse atacar ela, entendeu? A gente vai fazer isso aí, né, essa é a ideia. A gente vai levar todas as maquiagens dela, vai tirar todas as roupas dela. Tudo que é dela vai ser bagunçado de alguma forma. Então vamos ver qual é a reação dela. Vocês sabem, né, que a gente não é chata com legal de arrumação. Só de ter bagunçado já vai dar ruim. Uhum. Então vamos lá. Eu tenho um jet lá que eu comprei para fazer um vídeo da barra. E acabou a gente não fazendo. Acho que vou pegar para a gente passar na barra. Mas acho legal. Daqui a pouco a gente volta já fazendo a revolução. Oi, gente. Antes da gente começar aí a fazer a bagunça toda, não esquece de se inscrever. Se inscreve aí. Comenta nos vídeos que a gente está olhando tudo. A gente está comentando e a gente está respondendo lá. Gente, arruma um milhão, tá? Festa. Caio pra festa, tá? Festa. Mais conteúdos legais, né, gente? Segue a gente lá no Instagram também. É do Doutor Neia. Gimim, todo mundo. Comenta lá. Deixa sugestão de vídeo para a gente. E a gente já volta. Ah, tem até a Andressa aqui para ajudar a gente a fazer bagunça, ó. Chamei até reforço, ó. A gente já volta. Gente, voltamos aqui, ó. Vamos fazer uma pinchação. Não pode, gente. Gente, não façam isso na casa de vocês. Não façam isso na casa de vocês. O que a gente vai fazer? Acho que vou pegar um saco. Hoje nem está arrumado o quarto dela, tá? Mas ela falou que está sem ânimo de arrumar. Por que não tem que estar assim, né? Sem cama e tal. A gente tem que fazer esse teto que deu vazamento. Nossa, tem um cheiro muito forte. Vou ter que abrir a janela, senão a gente vai morrer aqui dentro. Pode abrir? Aham. Abre aí. E aí a gente vai tacar isso aí na parede. Acho melhor que a gente podia tirar a televisão, né? Como é que uma pessoa vai entrar e não vai levar uma televisão dessa? É uma maquiagem. Né? Abre. Tira a televisão. Tira as roupas dela toda. Todas as maquiagens. Né? E rabisca as paredes. Deixa o recado na parede assim, ó, rabiscado. Gente, elas estão querendo pintar tudo. Não pode. Melhor eu ficar com esse negócio, né? Aqui, vamos catar essas coisas. Não existe. Cadê o saco? Tá tudo aqui dentro? Faz maquiagem ruim ou vai só pela maquiagem? Gente, ela é mentira. Se ela tivesse aqui, ela ia amar. Ela ia amar. É, vai muito igual a pena. Dabu. Eu acho que em menos de 10 minutos ela ia fazer esse quarto aqui, ó. Maquiagem aqui que ela nem guardou. Vai guardando aí que eu vou guardando aqui de sol. Gente, agora a gente vai pro guarda-roupa. Aquilo ali dá pra gente pegar os cabides mesmo, né? É. É fácil. Aqui, essa aqui em cima são as coisas do Victor. A gente pode deixar, porque a gente precisa dela. É, são delas? É. Meu Deus, eu vou tirar isso. Vou botar lá em cima da sua cama, filho. É melhor. Podia também deixar umas roupas jogadas pelo chão. Na hora. Mentira. Tia Priscila. Pô, eu não craquei inimiga, hein, Du. Ah, gente. Eu tô aprontando. Não. É pra fazer, né? É pra fazer. Ué. Fez tudo bem real. Vai levar um susto. Tem que ver uma peça que ela goste mais. Bolsa. Tem a bolsa dela. Ela gosta? Gosta. Olha a arrumação. Olha a arrumação que tá aqui no vermelho. Olha isso aí, gente. Tá arrumadinho. Tadinha. 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 Ela vai falar com certeza que foram reis de mel, mas foram vocês, gente. Dois mil anos depois. Que paixinha. Gente, vai ser um papel que vai rezer saindo todos a parede. Ih, melhor deixar. Deixa, vai ter que fazer. Ah, vai fazer? Priscila, você é mais feliz Conseguiu, não? Satisfatório, não é? Pode coisar aqui Fechar Faz isso aí Pode tirar o bichinho também? Vai ficar no escuro Agora vamos rabiscar Então a gente vai ter que tampar a... Nossa, a gente rabiscou a colher Esses quadros É Tem que tirar o bichinho? Tira esse coisinho aqui Ou não? Tá tirando o bichinho, não esquece os papéis e volta Gente... Meu Deus Pô, foi direitinho Gente... Tá precisando de arrancar a mão, gente Meu Deus, vai quebrar mesmo? Não Não, o negócio é bem feito Pô, pra que é isso Serve pra alguém? Não Pô Entrega assim, ó Eu aí em cima Voltarei Seu hater É... 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 Como é que eu vou chegar aqui em cima? Não Acho que... Vou botar o eu em cima então pra machucar Vai cair na cama Vai cair na cama Ai meu Deus Acho que o mais legal eu voltarei Não, porque é muita coisa e não vai dar no teto É... Vai cair... Eu voltarei aqui Cadê? Tem um plástico aqui, calma aí Tem um negócio aí em cima Tem um negócio aí em cima Anteadeira vai com as pessoas Calma aí, Peri Pera, 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 pera Aqui dá pra fazer Aqui dá pra fazer O cara da reforma, meu lindo É... Ele vai entender nada, né? O que que aconteceu aqui? Esse quarto precisa... Qualquer vez ela fala que foi a Valentina Tá coberendo nada Não, é igual a minha sala, né? É igual a minha sala, minha sala de estrangeira Afim, não é? Meu Deus Meu Deus, eu tô de medo As pessoas que vêm pintar e girar e perguntar Meu Deus do céu Aham Acho interessante Foi legal, hein? Gente, dá um tour aí, Gabriel, pra ver como é que ficou Tá melhor do que a Tavante Hã? Tá melhor do que a Tavante Tá melhor do que a Tavante Tá maneiro? Tá melhor do que a Tavante O que que fez isso aí? Não, isso daí Isso daí Tinha que ser óbvio do Gabriel, né, gente? Mostra que ele vai continuar da sala do pessoal Óbvio até hoje Gente, agora É só esperar ela chegar Daqui a pouco ela deve tá chegando, né? Que horas tem? A gente vai dar 5 horas já Deve tá chegando Deve tá saindo Deve tá saindo por agora Esperar, tem que ela chegar A gente só começa a gravar A gente tem que A gente tem que ficar desesperada Ela sabia que você ia vir pra cá, né? Sabia Eu vou te esperar lá É, porque senão eu falei Ah, não vou ficar na escola até... Ah, é, esperar a sua mãe Fiquei Aí Ai, meu Deus Tô nem corrigindo Aí, quando ela estiver vindo A gente tem que ficar desesperada A gente já pode mandar uma mensagem pra ela E aí? A gente pode falar assim Ou Duda Ela tá pensando que a gente tá aqui A gente pode falar... Vamos mandar ser amiga, pelo amor de Deus Não, a gente tem que falar que a gente saiu Ai, Yasmin, tô aqui no shopping com a sua mãe A gente já vai dar... A verdade a gente veio desde... Vamos tomar a sair com a sua mãe A gente tá aqui desde umas duas e pouca, não sei o quê Aí ela vai falar... A verdade a amiga tá chegando em casa Aí daqui a pouco a gente liga de novo Bota uma câmera escondida Ou deixa ela chegar aqui sozinha A gente chega depois Chega depois Bota uma câmera escondida pra ver a reação dela Uhum A câmera escondida? É, mas aí ela vai ver Ela vai saber que foi a gente Gente, ela falou que ela já tá saindo Eu falei que eu tava no shopping com a Duda desde três horas Tava procurando um tênis preto pra vavá Vou botar aí pra vocês a conversa E ela falou que já tá saindo E agora o que a gente vai fazer? A gente vai... Falar... A gente tá che... Posso falar? Já tô chegando E a gente tá aqui É... A gente fica gravando Falar... Tô gravando pra poder ir à delegacia Alguma coisa assim, entendeu? Melhor É... Então tá, calma aí que a gente já volta Dois mil anos depois Meu Deus Muda Caralho Yasmin Gente, o que que foi isso? Yasmin Yasmin Yasmin, olha isso Tô gravando Pra gente ter que ir na delegacia A gente chegou Tava sem o quarto Olha isso, Yasmin Deixou claro que é o rei que desceu Yasmin, mexendo só nessas coisas A gente tá ali O valentinho tá aí A valentinha não tocaram nada Olha o que que fizeram com essas caletas Porque sabe que você gosta Eu tô tão chorada Então é uma pessoa que a acompanha Sabe que você gosta Que você não gosta Que mexe, na verdade Gente, olha o negócio do quarto Tiraram tudo Gente, eu tô... Eu tô... Olha aqui Eu tô cegada Ah, você é a pessoa que passa aqui Eu tô assim Nervosa Não, porque tipo assim Eu também A gente já mostrou aqui Que a gente não faz isso Mas hoje Eu deixei a chave Lá embaixo Pra você Então é alguém Que já tá observando Meu Deus Meu Deus Gente, olha a roupa Não tem nada Gente Deixou essa roupa aqui Só de sacanagem Por que que não me acharam A dúvida ali da Valentina? Por que ali Tá escrito É assim É o que? Gente, é tudo balançado Só nos que não levaram Porque não deu, né? Levaram bastante coisa A porta A porta A porta Amiga, a gente viu Levaram até essas maquiagens Coisa de cabelo Aqui, a gente tá tudo vazio Olha Vamos sentir Gente, é isso aqui Meu Deus Olha Tudo bem que a gente tá cantando Aqui no quarto Mas olha aí O problema é Quem entrou Não E vai voltar Olha o perigo Mas e agora A gente não vai fazer Reformar Então, você não vai ficar assim? Vai ter que dormir aqui assim Vou dormir e dormir com você Porque se eu voltar aí Aqui Meu Deus Gente, agora eles tiraram uns quadros Meu Deus Olha Não é nem mais seguro Você vai ficar aqui, né? Não A gente vai ter que ir na polícia, né? Deixa eu passar Minhas maquiagens Gente, vão ser reparadas as maquiagens Tem nada Tem nada Tem nada Abre aí Meu Deus Gente E só as suas coisas Não Graças a Deus Eu achei que tá louca aqui Tô louca de novo Graças a Deus Não fizeram nada com a penteadeira, né? Como é que havia? Gente, deixa eu mostrar aqui tudo Um minutinho Como é que ficou, né? Gente, vem com a penteada Meu Deus Com a penteada Que também não tem nada Como assim? Gente Gente A pessoa quis me ferrar no meio Porque Tem um monte A TV Ah, também Entra aí no teu porta Só que não é aproveitar essa oportunidade É, vale a TV Gente, eu tô uma favorada O que? Como tá tudo? Gente Meu Deus do céu Ai, gente Olha Mas como é que você entrou aqui? Só pode ser isso A chave? Mas É porque vários vídeos também A gente já mostrou aqui a parte da frente Gente Tem algumas pessoas que conhecem Que passam por aqui E já viram até A menina aqui Vem cá Gente, eu tô uma favorada E você acha que é isso? Já tá vendo minha ideia Mas será que ninguém viu, gente? Aqui na avenida Eu venho a cama E vocês? A gente tá aqui Tinha um chão Porque a gente perdeu uma vacuna E ela tá descolando Eu sei que eu tô brincando Com minha cara ou não, né? Não, cara A gente ia perder nosso tempo fazendo isso Tinha Precisa E ia quebrar tudo Seu quarto à toa Sei lá, né? Mas, gente Eu tô uma favorada Mas, gente, eu tô uma favorada Quantas canetas Tudo... Meu Deus, hein? Meu Deus, gente Meu Deus, gente Meu Deus, gente Eu nem reparei o que tá escrito Meu Deus Gente, eu tô passada Vocês tão brincando com a minha cara Não é possível Tá brincando com a minha cara Não é possível Sem cara Será? É É, sou eu Eu sou só o maior fã E sou o maior hater Eu sou o maior hater Olha aqui Eu tava chorando Tem gente ali escondida, tá? Vamos lá ver Tem gente aqui Que veio ajudar essa empreitada Gente, passada Juro Deus, gente Que veio ajudar essa empreitada Eu nem tirei a mochila Quando você falou Eu tava aqui na esquina Eu já vim correndo Tá errada Eu já tinha tendência Eu lá na rua Eu ia responder Ai, mas sei lá Viu que tá aí que veio ajudar Olha, eu vou matar Chegou Seus varão Gente, olha Olha os varão Olha os varão trolladores Gente Viu? Nossa, dá um cheiro horrível Gente, eu tô passada com vocês Olha Olha Foi assim Eu vou te falar Eu vou te falar Todos nós fomos haters Mas a Duda Ela é amiga da Onça Ela falou Vou pegar a chaneta Eu vou fazer não sei o que E não sei o que Ela é a Duda Eu sabia Você gostou Ela queria fazer um vídeo perfeito Eu vou lá no quarto dela Gente, eu vou lá Eu não vou nem te falar Gente, onde você limpeou minhas coisas? Sabe o que que quebrou? Não, mas olha só O que que quebrou? O seu good girl Sério não Sério? Sério Sério, me dá outra Eu? Que quebrou, Duda Oi, Duda Eu tenho dinheiro Eu nem vou pagar a primeira parcela Você vai me dar o teu Oi, Yasmin Eu tenho uma boa notícia Eu tenho uma boa notícia Isso tudo tem um motivo Não Parece que a gente pegar o celular, gente Que eu tô com o celular da Duda Eu acho que ele que é o hater Mas acho que eu O Gabriel, ele tava doido pra pegar o jet da minha mão Quando ele não fizer Olha a cara que ele fez ali Nada com nada Ele tava doido pra estragar mais um ar-condicionado Mais um negócio Tá? Mostra sua obra aí Olha lá a obra dele ali até hoje, gente Que a gente não acha capa pra ele ir Tá? Um pedacinho do vídeo aí pegando fogo Oi, Yasmin Tem uma boa notícia pra você Por que que eu resolvi fazer essa tolagem com você? Tô passada Tô iminada Vocês são imin... Gente, vocês... E a gente tá toda perdida Eu tô falando É um bom motivo Cadê as minhas coisas? Ah, já tiramos já Porque a gente vai começar a reforma Chegaram as câmaras Ei Gente, mas minhas coisas... Eu tinha arrumado o guarda-roupa todo Tava tudo arrumadinho Tava tudo arrumadinho Eu fiquei morrendo de pena Cadinha Fiquei cheio de pena Mas foi o Gabriel que mandou Gente, eu nem queria fazer isso Me forçaram Me botaram na canta parede Olha só Tava tudo arrumado Só o quarto não tava muito arrumado Mas tava tudo arrumadinho Com o quarto arrumado Mas Yasmin, eu tenho que tirar mesmo. Eu tinha que começar a rasgar e sair tudo. Yasmin, tira o papel de paredes e sai o reboco. Meu Deus. Tinha aquele quadro ali. Olha os pés. Olha os pés das pessoas aqui. Olha a prova. O pé é rosa. A mesa da brilhanta rosa. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Ah, come tudo. Olha, gente, eu tô passada. Eu cheguei a chorar lá. Eu cheguei a chorar, mas já o meu olho foi cheio d'água. A gente deu só os passinhos, gente, se tu quiser. Eu juro pra vocês, eu ficava até com medo já. Eu, pessoal, eu voltarei. Porque, tipo assim, realmente... Hoje em dia a gente não sabe, né, gente? A gente não acredita às vezes porque acontece com os outros, mas já acontece. Tá doido. Mas já aconteceu de uma famosa de enviarem drone lá pra casa dela pra ficar observando ela? Ah, com certeza. Aquela Esther, uma... A Esther enviou drone pra ficar observando ela na piscina e tal. Ah, sei lá, gente. Eu fiquei com medo. Vai ter pensamento de mim, né? Eu tô passada. E aqui, ó. Mamãe. Mamãe, eu tô arrumando esquervo rosa. É aquele da Barbie que a gente não usou. Sério? Aham. Ô, mimim, vem cá. Mas o que você achou da nova decoração do... Oi? O que você achou da nova decoração do quarto? Melhor do que antes. Não, realmente. Não tava bom o negócio. Não, agora eu tô feliz porque vai reformar. Então, gente. Eu tava preocupada quando eu vi aqui que, tipo assim, pô, minha mãe já tinha falado comigo que não dava pra reformar agora e tal, que meu pai não ia poder e tal de reformar agora, até mesmo pra... porque também já tava quase no final do ano. Eu tava adiante da entrega da cama direta. É. Porque, né? A gente não comecei ainda. Ai... Ai, tipo assim, eu até achei que foi. E agora? Como é que meu pai vai ficar assim? Não. A gente tava falando. Imagina a pessoa que vem fazer as coisas. Pintar essas coisas. Não vai entender nada. A casa de maluco. A casa de dois. Igual a país de... É, de Street F. A, B, C, D, E, F, G. Não, e quando o cara veio inventar que... Que tá com fé. Quando veio do incêndio? Que ficou tudo medo. Meu Deus, gente. Que louco. Imagina a pessoa que tá falando a história. O que é isso que tu tá falando aí, quem faz? Deixa eu falar. Oi, gente. Oi, gente. A gente, além desse vídeo que a gente tá fazendo pra trovar Yasmin, e também pra dar o start na reforma, a gente vai gravar toda a reforma pra vocês. O antes e o depois, direitinho. Já, o dia de reforma. Vocês veem. Meu Deus, eu nem filmei o antes do quarto. E é o projeto nosso, né? Sem tá pintado. Eu nem filmei o antes. É mesmo. E agora eu tenho que filmar assim. É bom que vai ficar mais paquitante. Eu fazendo o antes da reforma no TikTok, ninguém vai entender nada. Se ele me x, eu voltarei. Ninguém vai entender nada. Mas o que você achou? Ele me dá pra sônia do coração. Eu estou boa. Não, eu gostei. É muito amor. Aham, muito amor. Aproveita, ó. Eu vou ver esse vídeo pra ver como você se comportou. Que, pelo que a minha mãe tá falando? Eu vou falar pra ela. Eu voltarei. Eu que voltarei. Gente, a gente tá vendendo a minha casa. Agora eu tô com medo. Sei, sei mesmo. Tem um endereço aqui, salvo no meu celular. Tá, pô. Eu voltarei. Vai, não abre o portão. Vou pegar teu good girl. Não, não. O que eu vou fazer é a gente botar pra vocês um vídeo. E o Marcos não sabe de nada disso. Pai, né? Eu vou tirar uma foto e mandar pra ele. Não, mãe. A gente filma agora a reação dele. E da Valentina, ela também não sabe. A Valentina vai ser desconto a gente falar nisso. Meu Deus. 15 minutos. Vamos lá. A Valentina também não sabe. A gente já filma a reação dela nesse vídeo. Vamos, vamos, vamos. E ela vai falar. Eu quero fazer também. Então vamos terminar o vídeo depois. Não, terminei. A gente vai falar que tá lá. Então, galera. Eu já deixei bastante like. Aí que vai ter volta. Eu vou fazer trollar. Acho que algum desses aqui, ó. Tem que ter, gente. Vou fazer, entendeu? Porque se juntaram contra mim, entendeu? Pra fazer um negócio desse. Me deixou assustada. Olha que minha mão tá até suando. Agora todo mundo vai vir fazer um mutirão na minha forma. Dá uma vez que eu arranço o ano? Então, ó. Também quero todo mundo pintando as paredes. Arrancando isso aqui também. Organizando meu guarda-roupa também. Vamos, sai. Vamos, sai. Agora eu vou ter que me ajudar. Então é isso, galera. Deixa bastante like aí. Se inscreve no canal. Ativa, assim, as notificações. Deixe fechando os vídeos nos comentários. É isso. Beijo. A Valentina, o que que eu tô achando? Vem que a Valentina, amor. Já pegou minha caneta. Tchau, tchau, tchau.